O meu pai era caboclo, do tempo da monarquia, eu também sou caboclão, vim do jeito que eu queria. Foi criado no sertão, com viola e cantoria, violeiro de antigamente, quando na viola batia, distância de légua e meia, o dinido a gente ouvia. Foi tropeiro e foi carreiro, num Brasil que já crescia, era carro que cantava, nesse encerro que tinha, cortando serra e bachada, conhecia a geografia. As estradas do sertão, foram minha academia, tem a hora de saída, pra voltar, só pensa minha. Cisnei em deixar o sertão, eu troquei de moradia, estou morando em São Paulo, terra da garoa fria. Conheci uma paulista, formada em filosofia, eu fiz um bom casamento, um tesouro eu descobria. Quando a viola não dava, a paulista garantia. Quando saí pelo mundo, meu pai para mim dizia, meu filho vá devagar, gato que caça não ia. Aos poucos Deus foi me dando, tudo quanto eu queria, meu borrão já está na sombra, minha vida está macia. Tem uma mina de ouro, quem sabe fazer poesia. Tem uma mina de ouro.